Bora tentar atirar mais um. Trabalhando o peixe, pintadinha. Eita! Bora! Bora, moleque! Você está doido? Isso é o que eu chamo de pegar peixe, tá? Porque fisgado é pelo meio. Meu Deus do céu! Se eu não estou filmando, ninguém acredita num trem desse, não. Se eu não estou filmando, ninguém acredita nisso. E agora vai cair o peixe na água. Meu Deus! É isso aí, gente. O peixe, gente, é pintado pelo meio. É isso aí, ó. Ó, Deus é testemunho de que é verdade. É isso aí. É doido!